Nesse vídeo, farei uma abordagem sobre noções de microbiologia de alimentos. Não é o nosso objetivo fazer um estudo aprofundado sobre microbiologia de alimentos, mas é fundamental aprender ou rever alguns dos conceitos básicos de microbiologia de alimentos para compreender alguns dos processos de preservação de alimentos, ou até mesmo para entender o fenômeno da fermentação, também muito usado na indústria alimentícia. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre a curva de crescimento microbiano e das principais condições de crescimento microbiano, e que devem ser controladas para garantir alimentos microbiologicamente seguros. Os micro-organismos são encontrados naturalmente, principalmente no solo e na água, então, por isso, podemos ter micro-organismos presentes nas matérias-primas. Quando se fala em alimentos, os principais micro-organismos são as bactérias, bolouras e leveduras, sem descartar, obviamente, protozoários, mas esses são em menor proporção micro-organismos que contaminam alimentos. Aqui na figura 1, temos uma tentativa de comparar o tamanho aproximado de alguns desses micro-organismos com o tamanho de uma formiga, uma molécula de DNA e um átomo. Bactérias e leveduras estão dentro da faixa visível apenas com o uso de microscopia, porém, os bolouras podem ser visualizados a olho nu, principalmente quando estão em colônias, já que, diferente das bactérias e da maioria das leveduras, os bolouras são organismos multicelulares. Em geral, quando falamos em micro-organismos na área de alimentos, normalmente associamos a coisas ruins, contaminação e deterioração de produtos, mas todos sabemos que os produtos orgânicos se deterioram devido à atuação de uma flora microbiana e também sabemos dos riscos de doenças causadas pela ingestão de alimentos contaminados. Porém, temos os casos onde é de interesse a presença de um ou mais micro-organismos específicos quando esses micro-organismos estão associados a um fim tecnológico. Graças a isso, é possível produzir alguns queijos, produtos fermentados como iogurte, o próprio pão, que é obtido por fermentação, etc. Mas, em se tratando de conservação, precisamos pensar em métodos de preservação. E a escolha do método mais adequado depende das características do micro-organismo e das características do produto que se pretende processar. Quanto menos complexo for o organismo, mais tolerante ele será em relação às condições do ambiente. Então, de longe, comparando as bactérias, fungos e protozoários, as bactérias são as maiores preocupações no processamento de alimentos. Podemos encontrar bactérias com características distintas. Enquanto algumas necessitam de oxigênio ou toleram baixas concentrações de oxigênio, outras podem se reproduzir na ausência de oxigênio. Uma faixa de temperatura, que pode ser considerada adversa para o crescimento e multiplicação de um grupo de bactérias, pode ser o ideal para outro grupo. Então, por esse motivo, é muito importante conhecer bem as características do produto, porque normalmente os micro-organismos, alvo de um processo de preservação, também possuirão características específicas. Antes de entrar na discussão da curva de crescimento microbiano, eu trago aqui uma charge que representa, de uma forma bem humorada, a dinâmica de multiplicação das bactérias. O que essa charge nos passa é a ideia de velocidade de multiplicação desses micro-organismos, onde quando menos se espera, uma nova célula passa a existir. Para se ter uma ideia, uma bactéria que pesa aproximadamente 10 a menos 12 gramas, e se essa bactéria tivesse nutrientes ilimitados, e iniciasse um processo de multiplicação a cada 30 minutos, e há muitos casos em que o tempo de duplicação é menor que esse, inclusive, em menos de 48 horas, teríamos uma massa equivalente ao do planeta Terra. Óbvio que isso é uma situação hipotética, ideal de crescimento, que na prática é inviável porque não existem condições ideais sendo mantidas por 48 horas. Mas essa análise hipotética dá uma dimensão da velocidade de multiplicação dos micro-organismos, caso não sejam adotadas medidas de controle. Se o micro-organismo se encontra no meio com condições favoráveis, ele iniciará o processo de multiplicação de células viáveis. A velocidade de multiplicação, no entanto, depende de fatores intrínsecos, que são aqueles relacionados ao próprio meio, como atividade de água, acidez, etc. E fatores extrínsecos, que são os externos, como temperatura, umidade relativa e composição da atmosfera. O perfil do número de células durante a multiplicação pode ser avaliado aqui na figura 2, que mostra o comportamento de crescimento ao longo do tempo. Pela figura, vemos aqui quatro fases características. A fase lag é a fase em que os micro-organismos estão se adaptando ao meio. Por conta disso, o número de células permanece inalterado por um determinado tempo. Isso não significa que as células não estejam em atividade. É nessa fase que as células aumentam de tamanho. Ao final da fase lag, temos a fase logarítmica, chamada fase log ou exponencial, que é quando as células, de fato, iniciam a multiplicação. O comportamento de crescimento ocorre de forma exponencial. Em condições adequadas, aqui nessa fase, o ritmo de multiplicação é máximo, até que se inicia a fase estacionária, que é a terceira fase, que ocorre quando as células param de se multiplicar. E isso ocorre por conta do esgotamento de alguns nutrientes do meio e acúmulo de metabólicos tóxicos, que vão atuar negativamente na atividade microbiana. Então, dá-se início à fase de declínio, em que as células morrem devido ao esgotamento de nutrientes essenciais. Aqui também iremos observar alterações da acidez do meio, que vai contribuir com a inibição do crescimento microbiano. Se observarmos, o comportamento da fase de declínio é o inverso da fase log. Com base no que foi discutido, fica mais fácil entender que, para que um alimento seja melhor conservado, é interessante, então, prolongar essa fase lag ao máximo possível. E, para que isso aconteça, é importante evitar que haja contaminação cruzada, para que o número de micro-organismos seja também o menor possível. Também podem ser criadas condições adversas aos micro-organismos, como redução de pH, controle de umidade do produto, redução de temperatura, remoção de oxigênio, enfim. Quanto mais condições desfavoráveis forem criadas, maior será o tempo dessa fase lag. Então, conhecer a curva de crescimento do micro-organismo, que se deseja impedir o crescimento, acaba sendo muito importante, porque é a partir dessa curva que podemos definir quais barreiras serão implementadas para garantir que a fase lag seja a maior possível. É desejável que esse produto seja submetido a um processo de conservação adequado, com o menor número de micro-organismos possível. E isso pode ser feito com aplicação de cuidados durante a manipulação, evitando a contaminação cruzada. O crescimento microbiano será maior quanto mais próximo das condições ideais, estiver o ambiente onde esse micro-organismo se encontra. A atividade de água é um fator intrínseco importante, muito considerado como ferramenta de controle para a preservação de alimentos, e que, por definição, é a relação entre a pressão parcial de vapor no alimento e a pressão de saturação da água pura, considerando uma determinada temperatura. Quando a água está pura, a pressão parcial de vapor é a própria pressão de saturação, e, por conta disso, a gente vai ter o valor de atividade de água igual a 1. Para qualquer condição diferente da água pura, a pressão parcial de vapor vai ser diferente da pressão de saturação, e, por conta disso, os valores de atividade de água serão menores que 1. E quanto mais próximo de 1 for o valor, mais água disponível possuirá o produto. É o caso de carnes frescas, frutas, hortaliças e do próprio leite. Aqui na figura 3, temos diferentes curvas de taxa de crescimento microbiano em função da atividade de água. E é possível ver que não existe curva de crescimento microbiano para valores inferiores a 0,6 de atividade de água. A maioria das bactérias, por exemplo, não consegue crescer e se multiplicar em ambientes com atividades de água menores que 0,9. Então, esse seria um valor de segurança interessante para controle de crescimento bacteriano. Para a maioria dos bolores, o limite de atividade de água em que inicia o crescimento é próximo de 0,8, podendo haver crescimento em atividade de água também próximas a 0,6, dependendo das características do bolor. Enquanto que, para a maioria das leveduras, a atividade de água limite é acima de 0,8. Mas a tabela 1 mostra que é possível encontrar crescimento de algumas espécies de micro-organismos abaixo desses valores de referência. Por exemplo, bolores xerofílicos, que são os que suportam ambientes mais secos, leveduras osmofílicas, que são as que toleram ambientes com elevada concentração de soluto ou elevada pressão osmótica, e bactérias alofílicas, que são as que toleram ambientes com altas concentrações salinas, são exemplos de micro-organismos que fogem do padrão para as espécies. Outro fator intrínseco importante é o pH, e o controle dessa variável também restringe o crescimento de alguns micro-organismos, já que todos eles permanecem em atividade dentro de faixas específicas de pH. Conforme os dados apresentados aqui na tabela 2, a faixa de pH para crescimento de bactérias deterioradoras é mais ampla que a faixa para bactérias patogênicas, assim como é muito comum o crescimento de bolores e de leveduras em condições extremas de acidez. Dentre todos os fatores ambientais que influenciam no crescimento e na multiplicação microbiana, a temperatura é o mais fácil de controlar. É com base na temperatura que a maioria dos processos de preservação de alimentos são aplicados. Então, conhecer o comportamento dos micro-organismos em relação às faixas de temperatura em que se multiplicam acaba sendo fundamental para controlar o processo. Aqui na tabela 3, temos a classificação dos micro-organismos quanto às faixas de temperatura de crescimento. Conforme essa classificação, eles podem ser termófilos, mesófilos, psicrófilos e psicotróficos. Uma ênfase pode ser dada aqui aos psicrófilos e psicotróficos, que conseguem manter a atividade, inclusive, em temperaturas negativas. Quanto à disponibilidade de oxigênio, que é outro fator extrínseco importante para o entendimento de preservação de alimentos e até de processos tecnológicos de interesse na indústria de alimentos, de acordo com a capacidade de crescimento em ambientes com diferentes concentrações de oxigênio, os micro-organismos podem ser classificados como aeróbicos, quando necessitam de oxigênio para crescimento, anaeróbicos, quando crescem na ausência de oxigênio, anaeróbicos facultativos, quando podem crescer tanto com quanto sem oxigênio, e micro-aerófilos, quando crescem preferencialmente na presença de pequenas quantidades de oxigênio. No aspecto de preservação, aeróbicos, anaeróbicos facultativos e micro-aerófilos são as classes de maior interesse, enquanto que em termos de processo tecnológico com uso de micro-organismos, os anaeróbicos são os mais importantes, porque para obter energia, fazem uso da molécula de glicose para produzir compostos de interesse, como por exemplo, o álcool ou o ácido lático. E aqui a gente finaliza o vídeo. E aqui a gente finaliza o vídeo.